Música Ele é responsável por trilhas sonoras marcantes do cinema brasileiro. É um dos precursores em mixar partidas eletrônicas e música regional, em especial nordestinas. Participou do movimento Mangue Beat nos anos 90 e o som dele vai além das baladas. Chega a festivais de dança e música em vários países. De Recife, para o refrão, DJ Dolores. Música 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 DJ Dolores, muito obrigado pela presença. Para começar, eu gostaria que você falasse justamente de uma autodescrição sua de quando você tinha mais ou menos 18 para 19 anos. E você coloca lá em seu site que naquela época você era punk. E aí, como é que você faz essa mistura de punk e agora um DJ, música eletrônica? Quando eu tinha uns 16 anos, eu era punk e morava em Aracaju, morava em Pernambuco e tal. E para mim a filosofia punk, uma parte significa a música que está associada ao rock e não sei o que lá. Especialmente aquele rock da década de 90, o punk californiano. Mas especialmente o sentido do It Yourself, faça você mesmo, da independência, de você não compactuar com toda essa indústria musical, com a criação de besteira para vender para a molecada. Eu acho que esse é o espírito e o espírito continua sendo exatamente o mesmo. Cada vez eu faço música de maneira mais independente e completamente livre de rótulos. Toda a minha carreira foi construída justamente sem fazer música de gênero, mas fazendo música que mistura vários gêneros, que está totalmente desligada dessa ideia comercial restrita que domina a indústria musical. Gostou? Gostou. Não gostou, não tem problema. É mais ou menos isso? Eu acho que tem mais a ver com uma espécie de provocação, tem a ver com procurar quebrar essas caixinhas que as pessoas estão acostumadas, com as quais as pessoas estão acostumadas a lidar. Pois é. Inclusive a gente, ouvindo a música eletrônica, a tendência é o quê? É alegria, é batida, é o ritmo, é a dança, é a noite, é a balada. Mas enfim, você traz problemas sociais para as suas músicas, né? Então está dentro desse contexto mesmo. Dá para se divertir, mas também dá para refletir. Eu acho que a música em si já é uma mensagem, independente do tipo de letra que tenha. Então, quando você traz um elemento da cultura tradicional nordestina, como a gente fazia com a Orquestra Santa Massa, para o mundo da música eletrônica, eu acho que isso em si já é uma reflexão. Atualmente a gente está fazendo o frevotron. O frevo é uma música super tradicional em Pernambuco, que atualmente é meio restrita ao carnaval, e a gente está tentando fazer um tipo de frevo mais eletrônico, mais pop, que possa ser ouvido durante o ano inteiro, que reforce a ideia de uma música... Que possa sair desse período de carnaval, né? Que reforce essa ideia de uma música presente e tal, e que tem toda a identidade do Recife, que é a cidade que eu vivo e que eu amo. Então, a gente está fazendo isso com o maestro Spock, que é, sem dúvida, o principal maestro de frevo em atividade. Então, é uma coisa muito interessante, porque os shows que temos feito, tem tanto o pessoal mais velhinho, assim, que vai pensando que vai tocar frevo tradicional, como tem uma molecada muito grande. Então, juntar essas pessoas de origens diferentes no mesmo ambiente, eu acho que já é alguma coisa que vai além de simplesmente a ideia de música de protesto. Essa ideia da música, das letras, resgatando os problemas sociais, ela tem uma característica também lá no movimento Mung Beat, que você ainda resgata também, traz consigo, né? Rapaz, eu acho que, quando você fala de problemas sociais, as pessoas pensam em música de protesto, os políticos são roubantes. Eu me interesso mais por outro tipo de coisa. Me interesso mais na provocação sobre... sobre estereótipos, sobre sexualidade. Eu acho que esse tipo de política é muito mais interessante para mim do que a política com P maiúsculo, que está ligada à ideia de partidos, de siglas e tal. Eu me interesso mais pela política individual. Então, não é uma coisa que é dita explicitamente. Sim. Esse contexto social que eu digo assim, por exemplo, violência, saúde, não, não é? Não, não, não. É mais a vivência mesmo do ser humano ali. Exatamente. A relação entre as pessoas no meio social, acho que é um ponto neovrágico, assim, que é legal a gente tocar e a gente pode tocar isso de várias maneiras, assim. Legal. Nós vamos aqui a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o refrão. Até já. Tchau. 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 Tchau.